...dessa sexta-feira. E olha que notícia boa, o Tocantins e a TV Anhanguera vão estar representados do projeto dos 50 anos do Jornal Nacional. Tiago Rogê, editor-chefe do primeira edição, vai apresentar uma edição do JN. Chega mais, Tiago! Deixa eu entrar aqui então, Adriano. Tudo bem? Boa noite. Meus parabéns agora, publicamente, viu? Obrigado, obrigado. E aí, como é que foi receber essa notícia? Estava do seu lado, viu? Estava ali, o Adriano viu tudo. Gente, eu fiquei literalmente tremendo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente assiste o Jornal Nacional desde pequenininho, né? São 50 anos, né? A gente não tem mais do que 50 anos, né? Nunca. Eu tenho 30 só, você sabe. Pois é. Eu cresci assistindo o Jornal Nacional e todo jornalista que trabalha com TV tem esse maior jornal do país como referência. Com certeza. Então, assim, vai ser uma honra muito grande representar a TV Anhanguera e, claro, todo mundo que está assistindo a gente, todo o estado do Tocantins. Um marco, certamente, na sua vida profissional. Nossa! Bom, eu comecei a fazer jornalismo em 2005. Eu nunca esperava, assim, chegar lá. Claro que a gente sonha, né? Mas chegar é difícil, né? Então, assim, vai existir o Tiago Rogê antes e o Tiago Rogê depois do Jornal Nacional. Olha, gente, o Tiago tem 32 anos, ele veio da TV, da Rede Amazônica, está aqui com a gente, já tem uns dois meses e está aí mostrando para que vê. A gente quer aproveitar a presença do Tiago aqui porque amanhã o Primeira Edição é especial também. Super especial, Adriano. Deixa eu fazer esse convite para você que está assistindo o J2, porque é o seguinte, nós estamos em plena temporada de férias, né? E a gente resolveu o quê? Tirar o paletó e ir para a praia. O jornal vai ser ao vivo lá da Praia do Prata. Você é nosso convidado para assistir o jornal de lá, da Praia do Prata. A partir? Meio-dia, todo mundo. Vamos lá. Obrigado, então, pela sua participação. Vamos despedir, então, aqui do jornal, né? Vamos, vamos sim. É a primeira vez aqui no J2. Olha só, então. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do Estado, certamente no G1 Tocantins. E amanhã cedo no Bom Dia Tocantins. Marcelo Pereira, a partir das 6 horas da manhã. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal Anhanguera 2ª edição Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso